A C Produções, Henrique Cedês, o gerador do sucesso Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné E não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha como um brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar A Tia Chica, a pegada mais gostosa do Brasil chegou Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha como um brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Cante bem Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra dinheiro roubar AC Produções, a estourada do Brasil Alô, Lex Coutinho, tamo junto, hein papai Joga pra cima, tia Xiga Chegou Tia Xiga, o gerador do sucesso Abre cadeira com o cachorro A culpa é do vovô, hein Meu Deus, o que aconteceu? O mundo doidado, olha só o que apareceu Meu avô entrou no clima, tomando tequila Descendo até o chão e tá curtindo com as meninas Vovô disse, meu netinho, cê tem que aprender A balada que cê curte, eu ajudei a fazer Nos curtia de lambenta, nem buscou de chevette Quem não tinha carro, saia de charrete A culpa é do vovô, cê não preste a culpa é dele Eu sigo meu avô, faço juiz a culpa é do vovô, cê não preste a culpa é dele Eu sigo meu avô, faço juiz a nome dele E na sacanagem, bebendo a vontade E as minas se jogando, e as minas se jogando E as minas se jogando, eita que saudade Isso é Tia Chica Meu Deus, o que aconteceu? O mundo doidado, olha só o que apareceu Meu avô entrou no clima, tomando tequila Descendo até o chão e tá curtindo com as meninas O meu avô disse, meu netinho, cê tem que aprender A balada que cê curte, eu ajudei a fazer Nos curtia de lambenta, nem buscou de chevette Quem não tinha carro, saia de charrete A culpa é do vovô, cê não preste a culpa é dele Eu sigo meu avô, faço juiz a culpa é dele A culpa é do vovô, cê não preste a culpa é dele Eu sigo meu avô, faço juiz a culpa é dele E as minas se jogando, eita que saudade Vou na sacanagem, bebendo à vontade E as minas se jogando, eita que saudade Vou na sacanagem, bebendo à vontade E as minas se jogando, eita que saudade Vou na sacanagem, bebendo à vontade E as minas se jogando, eita que saudade A culpa é do vovô, cê não preste a culpa é do vovô, hein Enrique Cereso, o gerador do sucesso Tia Chica, já é a quinta vez Você me liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Se a tia Chica Se a tia Chica A pegada mais gostosa do Brasil E sua enganada Chegou! Mas é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada Daqui uma vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Joga pra si E se a tia chica beber É pra se apaixonar É pra se apaixonar Caiu o relô O mais estourado do Brasil Tamo junto, hein! Do que adianta apagar meu número da sua agenda, meu amor? Não faça isso, não! Do que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer E quando se toca quem não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai salvar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Do que adianta apagar meu número da sua agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer E aí E aí E quando se toca quem não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca quem não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Isso é dia chica Pra se apaixonar, meu amor É do povão Essa pegada swinga da tia chica chegou Joga pra cima e vem Do que adianta apagar meu número da agenda? Eu precisei de mil frases certas pra te conquistar Eu precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada E de uma só errada Pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você E eu levei muito De uma só errada E um minuto só Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Pra se mudar em nosso coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora a dor começa Agora a dor começa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Morri, sim, é? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa É Tia Chica Agora dorme com essa Tia Chica Tia Chica Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso enfiscar do seu olhar Nem preciso apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Pra quando você fizer seus planos Cante aí Quando for beijar alguém E testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem E testa esse amor em mim Quando for beijar alguém E testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem E testa esse amor em mim Me prenda e me usa e não saia Acerta esse emprego de cobaia Me prenda e me usa e não saia Acerta esse emprego de cobaia Joga Jefferson Joga pra cima E Tia Chica chegou Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Pra quando você fizer seus planos Pega sua toalha Pra quando você fizer seus planos Pega sua toalha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém E testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem E testa esse amor em mim E testa esse amor em mim Me prenda e me usa e não saia Acerta esse emprego de cobaia Me prenda e me abraça e não saia Acerta esse emprego de cobaia Joga pra cima e vem E se a Tia Chica E se a Tia Chica chegou A pegada mais gostosa do Brasil, hein papai Enrique Cedês, um gerador do sucesso E se a Tia Chica chegou Assim ó Trouxe do México uma novidade Que não é segredo Vou falar pra tu As meninas descem até embaixo Que vai começar daqui do bobo Trouxe do México uma novidade Que não é segredo, vou falar pra tu As meninas dê seta embaixo Que vai começar daqui Bumbum desce, bumbum sobe 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 Bumbum sobe Bumbum desce, bumbum sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Trouxe do México uma novidade que não é segredo vou falar pra tu As meninas descem até em baixo que vai começar a taqueir do bumbum Trouxe do México uma novidade que não é segredo vou falar pra tu As meninas descem até em baixo que vai começar a taqueir do bumbum Bom bom des, bom bom des, bom bom des Bom bom des, bom bom des, bom bom des Bombom sobe Bombom desce Bombom sobe Desce, 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 desce Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe Desce, 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 desce Sobe, sobe, sobe Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Bom bom desce, bom bom só Bom bom desce, bom bom só Uma visão pra realidade Mas tudo que eu queria nesse momento Era que tudo isso fosse verdade No sonho eu te veia tão linda Como a atriz de TV Vestida vindo no cavalo branco E eu aqui te esperando Não é cena de novela Nem filme de Hollywood Mas o amor quando é de verdade Nem um dos dois ilude Tia Chica, falando de amor pra você Mal acordei, já te liguei Pra contar dos sonhos que eu tive com a gente Você na igreja de vestido branco Mas uma cena do nosso casamento Parecia filme ou novela Uma visão para a realidade Mas tudo que eu queria nesse momento Era que tudo isso fosse verdade No sonho eu te veia tão linda Como a atriz de TV Como a atriz de TV Vestida vindo no cavalo branco E eu aqui te esperando Não é cena de novela Não é cena de novela Nem filme de Hollywood Mas o amor quando é de verdade Nem um dos dois E o amor quando é de verdade Eu não sei o que não é cena de humor Não é cena de novela E eu aqui te esperando Não é cena de novela Diz que aguenta a bebida Tomando a seguida as pernas Bambiou, ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de sopa Varia, se queimou a lacada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte não deixei Já tava tudo rodando, rodando Pedindo outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara A tia Chica, Alex Coutrin, tamo junto é papai A ser traduções, diz que aguenta a bebida Tomando a seguida as pernas bambiou, ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra variar Cê queimou a lacada, tentou até ligar pro ex pra sua sorte Não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pedindo outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara E se a tia chega, é pra você dançar Joga pra cima, vem A tela em gravação, escrevendo tudo A ser produções, a ser produções Amiga Henrique Cedes Se faltou dinheiro aqui, você tem pra me dar aí, né pai? Venha Bota o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí que causãozão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Cedo descalçando tela, aqui bloquê, para de seguir Aqui não, e aqui é casa raiz E mais gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Cedo descalçando tela, aqui bloquê, para de seguir Aqui não, e aqui é casa raiz E se a tia chega, bebê A tela em gravação Bota o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí que causão que eu te vejo A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Cedo descalçando tela, aqui bloquê, para de seguir Aqui não, e aqui é casa raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Cedo descalçando tela, aqui bloquê, para de seguir Aqui não, e aqui é casa raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Cedo descalçando tela, aqui bloquê, para de seguir Aqui não, e aqui é casal raiz Se é tia Chica, isso aqui é casal raiz Venha com a tia Chica que você vai ver o que é casal raiz, meu amor A Zepa dos sons Arruma um cantinho pra mim aí Henrique Cedes, o gerador do sucesso Eu não me vejo amarrado no coração Não me vejo chamandado em dia, paixão Não quero nada do dedo da mão Nem blá blá declaração, não, não Traumatizei, me deixaram, eu chorei Arrumei outro amorzinho e pra sempre chorar Por mim, esse assunto morria aqui Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libera um anjo que apertar e uns cabides Ele é espaçoso e cê lhe der beijinho Cê revida com o outro Não pensa na bola que quando ele gosta, ele gosta com o outro Não pensa na bola que quando ele gosta, ele gosta com o outro Ele gosta com o outro Cantinho e a chica Eu também gosto desse beijo maravilhoso, hein, bebê? Quebra o suco, anda Eu não me vejo amarrado no coração Não me vejo chamandado em dia, paixão Não quero nada do dedo da mão Nem bababá, declaração, não, não Traumatizei, me deixaram, eu chorei Arrumei outro amorzinho e pra sempre chorei Por mim, esse assunto morria aqui Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi Cante aí! Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libero umas gavetas e uns cabides que ele é espaçoso E cê lhe der beijinho, cê revida com o outro Não pensa na bola que quando ele gosta, ele gosta com o outro Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libero umas gavetas e uns cabides que ele é espaçoso E cê lhe der beijinho, cê revida com o outro Não pensa na bola que quando ele gosta, ele gosta com o outro Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libero umas gavetas e uns cabides que ele é espaçoso E cê lhe der beijinho, cê revida com o outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Ele gosta com gosto É Tia Chica, bebê A pegada mais string era do Brasil pra você se apaixonar O que é que é isso, bebê? É Tia Chica, chegou Henrique Cedes, o gerador do sucesso Tudo bem, meu amigo, eu não tô nem aí, pode ficar com ela A história já deu o que tinha que dar entre você e ela Sempre que vocês brigam e depois volta Ela vai correndo bater na minha porta A história é longa demais e não tem falsidade Está em suas mãos saber toda a verdade Em alguns minutos você vai lembrar Pode ser sofrido, mas tem o que falar Ela vai te beijar como me beijou Vai te empurrar na cama como me empurrou Tem bolinha azul, seu bebidó Vai beijar seu pescoço embaixo do lençol Vai te chamar de amor de vida e meu benzinho E depois do prazer vai te encher de carinho Vai tentar te iludir, levar ao paraíso Tá fazendo com você tudo o que faz comigo Ela vai te beijar como me beijou Vai te empurrar na cama como me empurrou Tem bolinha azul, seu bebidó Vai beijar seu pescoço embaixo do lençol Vai te chamar de amor de vida e meu benzinho E depois do prazer vai te encher de carinho Vai tentar te iludir, levar ao paraíso Tá fazendo com você tudo o que faz comigo Tudo bem meu amigo, não tô nem aí, pode ficar com ela A história já deu o que eu tinha que dar entre você e ela Sempre que vocês brigam e depois volta Ela vai correndo bater na minha porta A história é longa demais e não tem falsidade Está em suas mãos, sabe toda a verdade Em alguns minutos você vai lembrar Pode ser sofrido, mas tenho o que falar Ela vai te beijar como me beijou Vai te empurrar na cama como me empurrou Tem bolinha azul, seu bebidó Vai beijar seu pescoço embaixo do lençol Vai te chamar de amor de vida e meu benzinho E depois do prazer vai te encher de carinho Vai tentar te iludir, levar ao paraíso Tá fazendo com você tudo o que faz comigo Ela vai te beijar como me beijou Vai te empurrar na cama como me empurrou Tem bolinha azul, seu bebidó Vai beijar seu pescoço embaixo do lençol Vai te chamar de amor de vida e meu benzinho E depois do prazer vai te encher de carinho Vai tentar te iludir, levar ao paraíso Tá fazendo com você tudo o que faz comigo Ela vai te beijar como me beijou Vai te empurrar na cama como me empurrou Tem bolinha azul, seu bebidó Vai beijar seu pescoço embaixo do lençol Vai te chamar de amor de vida e meu benzinho E depois do prazer vai te encher de carinho Vai tentar te iludir, levar ao paraíso Tá fazendo com você tudo o que faz comigo TIA CHICA Tchau, tchau.